Missão Impossível Jovem Pan Então vamos lá, é conselho no Missão? Manda aí, produção Oi Lígia, oi Bob Tudo bem? Eu não quero me identificar Mas eu sou casada há 15 anos Tenho uma filha e uma relação até que saudável Sempre parceiros Amigos Mas a relação é um pouco fria, sabe? De vez em quando Alguns dias surgiu um cara do passado Ele era muito apaixonado na época E eu não valorizei Como disse, nós nos encontramos Sem querer, do nada Aí nós saímos, ficamos, foi intenso E isso realmente mexeu comigo Eu tô muito confusa Meu atual parceiro sempre teve do meu lado Os piores momentos que eu passei na vida Mas esse amor do passado Que apareceu agora Não sai da minha cabeça O que eu faço, hein? Me ajudem, por favor Segura a onda, né? Eu já sei o que eu acho O que você acha? Ah, é... Ela deixou claro o seguinte O passado não sai da cabeça dela, né? Ela encontrou com o cara Reencontrou com o cara, aliás, né? E aí é o seguinte Eu acho que... Você tem que ir pra onde o coração manda O que o coração está mandando, né? O que o coração está pedindo? Você falou Pô, eu tô com um rapaz Mas não tô feliz E o ex mexeu comigo E aí, então... Ah, eu não sei não Eu já penso totalmente diferente Esse coração manda O coração manda É uma criança de 11 anos Falando que quer torta de morango E mesmo assim Também tem que ouvir Não, não pode agora não Eu acho Que A gente tem que pesar muito tudo Sabe? Assim, pôr no... No papel, quase Pensa, se tem uma história com alguém É claro que essa história Não vai ter apaixonite no primeiro dia De quando começou Não vai ficar querendo Mil maravilhas Subir no lustre Lógico que não As coisas vão virando Mas vão mudando Mas ao mesmo tempo Você tem conforto Tranquilidade Conforto que eu digo É de se sentir à vontade Na companhia de alguém A intimidade Que é deliciosa Vai construindo Outros tipos de história É... Mas Uma relação Sem tesão Não é Uma relação Vira amizade, né? É... Eu acho que você devia ver Prestar atenção Se não é uma fase Do seu relacionamento E também Vim falar do cara lá de trás Não sei se eu acredito Muito nisso, não Porque sendo bem pé no chão Assim Primeiro que vira Uma coisa meio fantasia O negócio teve lá Era outra época Tem coisas do passado Que parecem outra vida A gente era outra pessoa Num outro momento Com outra profissão De outro jeito Aí uma coisa, sabe? Vira fantasia Aí ele me paquerou Aí eu gostava A gente viveu E aí aconteceu um problema Acabou e acabou Aí vira fantasia Vamos pôr esse cara No dia a dia Chegando do trabalho Passando aí O que o de agora Faz tudo com você E... Porque Tudo com tudo A gente acostuma, sabe? Assim, tudo chega Novidade no começo E depois vai passando o tempo Então eu acho que você tá Fantasiando demais nesse cara O que você tem que ver de verdade É com quem você tá Sabe assim? Tá rolando É uma fase O que eu tô querendo? Eu tô querendo demais Tô viajando na maionese E querendo um conto de fadas Numa coisa que é mais real A gente vive a vida normal Tô querendo só foto bonita de Instagram Onde tem o problema do dia a dia Então se você não gostar mesmo desse cara Aí eu acho que sim A gente nasceu pra ser feliz Parte pra outro Mas virou uma coisa Meio fantasia E se já encontrou Com o do passado Aí eu já acho sacanagem Você imagina Seu marido tá entediado Do você E começa a ciscar aí Procurando mulheres Do passado Pra voltar a sentir Aquela Não, a gente é adulto Para, pensa aí Vê o que você quer E aí tomando uma decisão Porque senão Você vai sair magoado Mas vai magoar o outro também A responsabilidade emocional Também pelo que eu entendi Ela disse o seguinte Estou num relacionamento Estou num relacionamento Só que eu reencontrei Foi por acaso Ela não foi procurar o cara, né E aí acendeu de novo aquela chama Aí que fica essa dúvida Se acendeu realmente a chama, né Lígia? Acho que acendeu a chama Muitas vezes de um falta do que fazer Queria se você estivesse na linha Perguntar assim Tá trabalhando? O que você tá fazendo? Porque, e não de um jeito crítico, sabe? Fiquei engraçado até falar, né? Acendeu a chama do falta do que fazer Mas é num sentido real O tal do cabeça vazia Oficina do capeta Não necessariamente O capeta chifrinho Mas de ver problema onde não tem Procurar o famoso pelinho ovo Começar a dar canseira Sabe? Eu acho que na hora que você pensa assim Largar alguém Faz o exercício contrário Imagina esse cara chegando do trabalho Agora olhando pra sua cara E falando Quer saber? Eu não quero mais nada, não Eu acho que não tá rolando Não tô gostando Eu quero tentar ser feliz Porque às vezes um choque de realidade Faz a gente pontuar e falar Opa, opa Não é não Acho que eu gosto é dele mesmo, sabe? Acho que você respondeu A sua própria pergunta O que você mesmo disse Tem umas respostas ali no meio Quando você fala Ah, eu Esse fantasia aí Não sai da minha cabeça É fantasia Missão impossível Jovem Pan